E aí geral, suave manos? Peregrino Gamer de volta com mais um vídeo aqui no Gran Turismo 7, beleza? E hoje eu quero tirar uma dúvida de algum pessoal que vem me relatando aí e me perguntando e pedindo pra eu fazer esse vídeo, tá? Que a maioria já tá meio acostumado, né? De ver que eu posto vídeos relacionados a troféus e tudo mais, né? Principalmente depois da série que eu fiz, né? Platinando o Farmson Leitro 22 E hoje eu vim trazer esse vídeo aqui porque muita gente vem me perguntar como é que ganha um troféu Que é um dos troféus um pouco complicados de entender nesse jogo, né? No Gran Turismo no caso Que é aquele troféu dos três carros lendários, né? Que você tem que comprar três carros lendários que foram fabricados pra ganhar as corridas de 24 horas, né? Aí você fica pensando, bom, é só eu entrar aqui nos carros lendários e aí eu pego e compro esses carros de alemãs No caso tem aqui o Jaguar XJR, né? Tem também aqui o R92CP92, né? E o 787B da Mazda, né? E aí você pensa, ó, vou comprar os três e aí resolveu o problema, né? Não, eu fiz isso e não deu certo, tá? Inclusive eu tô com pouco dinheiro exatamente por causa disso, tá? Eu tentei fazer esse teste, não funcionou, tá? Porém, eu fui procurar no Google, tá? Eu usei o Google pra procurar se lá existe, se mostra, né? Algum indício de quais são os carros que foram lendários e fabricados para ganhar as 24 horas de alemãs, tá? E aí eu vou dizer pra vocês, com base no que eu li lá Pelo menos a minha fonte ali Foi que é o seguinte Um dos carros que você tem que comprar é na concessionária de lendários Porém, é o Mercedes Sauber, né? Aquela Mercedes Sauber, vou tentar mostrar pra vocês na tela aí É aquela Mercedes Sauber, toda cinza, né? Toda prata E ela é uma dos carros lendários que foram projetados para ganhar as 24 horas de alemãs, tá? Até porque a Mercedes não era tão forte assim em alemãs e tudo mais E aí ele foi projetado exatamente para ganhar as 24 horas de alemãs E ele acabou ganhando, inclusive, né? Bom, esse é o primeiro carro, um dos primeiros carros, né? O segundo carro, eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó Que é exatamente aqui, cadê? Deixa eu olhar... Aqui, ó Vamos em Audi E mais um carro que é um carro lendário Que foi projetado para ganhar as 24 horas de alemãs Se você for procurar bem aí no Google É este carro, o R18 TDI, né? Que ele é um carro feito para ganhar a competição, tá? Se você, inclusive, mostrar aqui o modelo, ó Ele vai falar sobre o modelo Olha lá E ele correu principalmente em eventos em resistência como os 24 horas de alemãs Nesse caso, foi o piloto Jean Chossi... É... Tim Chossi, né? É um carro V6 Conquistou uma vitória famosa em alemãs de 2011, né? Após uma batalha intensa contra a Peugeot Ou seja Esse é um dos carros lendários que você precisa comprar para conseguir esse troféu, tá? Esse é o segundo carro que você precisa ter para ganhar o troféu E o último carro É aqui na Porsche Curioso, né? Mas é... Eu pesquisei no Google e foi o que eu vi Então... Como eu não tenho dinheiro para mostrar para vocês aqui Então, infelizmente, eu só posso deduzir aqui para vocês Tenta aí na casa de vocês Mas... Há indícios que realmente sejam esses carros aqui, tá? Ó... Esse é o Peugeot Ou melhor dizendo, é o Porsche 919 Hybrid de 2016 E se você for colocar em mais, né? Ele também foi projetado para jogar correr as 24 horas de alemãs E ele também ganhou as 24 horas de alemãs, tá? É um... 900 cavalos de potência com corrida híbrida de quase por 4 Ó... E quando o ECL e alemãs finalmente entrou... Entraram na híbrida O carro mostrou ao mundo o que era realmente possível Com as vitórias consecutivas 2015, 2016 e 2017 Também se tornou o carro ser batido Ou seja... Tá aí os 3 carros que vocês precisam ter para conseguir esse troféu Que chama 3 carros lendários, tá? É o Porsche 919 Hybrid O Audi R18, né? Esse aqui, ó... Esse Audi aqui, ó... O R18 TDI, tá? Esse é o outro carro E o outro carro que você precisa ter é a Mercedes Sauber Tá? Aquela Mercedes Sauber 1992, se eu não estiver errado Acho que deve ser esse o ano dela Enfim, esses são os 3 carros que você precisa ter Para ganhar esse troféu, então Que se chama 3 carros lendários Beleza, galera? Espero ter tirado a dúvida de vocês E espero realmente que seja isso mesmo Porque com base no estudo que eu fiz realmente de fato no Google Realmente deu para ver que os 3 carros lendários Mesmo de fato Que foram projetados para ganhar A 24 horas lemãs E viraram carros lendários São exatamente esses 3, tá? O Mercedes Sauber O Porsche 919 E o Audi R18 TDI Beleza? Então, espero ter esclarecido a dúvida de vocês E a gente se vê, então, no próximo vídeo E se eu puder mostrar Ganhando o troféu aqui também Eu com certeza vou trazer vídeo de novo Demorou? Então, tô indo nessa Aquele salão para todos vocês É nóis! Aquele salão para todos vocês